João Pedro, o que é isso? O guardão É, mas é inteligente da mamãe Rafa, eu vim ficar de médico como? Mãe, cadê o Rafa? Ué, Jéssica, ele tá pra ir pra dentro, não sei não Mãe, o portão tá aberto! Deus, como assim aberto? Não é que o Rafael saiu? João Pedro, fica aqui, não sai não Rafa! Rafael! Meu Deus, será que o meu filho foi embora? Rafael! Mãe, eu vou pra lá procurar ele Pessoal, lembrando, sempre temos que dar atenção pra todos os filhos Porque senão pode acontecer o pior Rafael!